Já confia, confia Não chame-nos ao fato Que o fato da nossa fé Não pode ser acusado De uma coisa que não é Envolve-la em confusões Dizem que não, nem de graça Vive entre muitas canções Mas é filho de outra raça O fato Tem que ser joelhos E terno e bom gênio Um mês de boné O fato Tem que ser gingão Falar em cada ano Gostar de água ver O fato Tem que ser valente Pegar bem de frente Um motor rogado E assim É que ele se expande É que o fato é grande É que o fato é falo Há quem afina a garganta Para que alguém me faia o tom Mas o fato que ele canta O fato só tem o nome Para sentir dentro de nós E se não é aquele oracal Não basta a pena ter voz O que é que precisa ter alma O fato O fato Tem que ser joelhos E terno e bom gênio O que é esse boné O fato Tem que ser gingão Falar em cada ano Gostar de água ver O fato Tem que ser boné O lugar bem de frente Um motor rogado E assim É que ele se expande É que o fato é grande É que o fato é falo O lugar bem de frente Pegar bem de frente Um motor rogado E assim É que ele se expande É que o fato é grande É que o fato é falo É que o fato é falo